O céu já era todo iluminado e agora mais encantado, mais bonito vai ficar Se Deus já era rico, rei dos reis, vai multiplicar por seis, sua fortuna por lá A voz do coração não se confunde, quando a melodia invade, em dueto e faz chorar O luxo da segunda do parceiro, pois é no cancioneiro, sempre em primeiro lugar A polca, o chamamé, falsa e bolero, por esse Brasil inteiro, cantou feito um sabiá Voz de veludo, garganta de ouro puro, como será o futuro sem o zoom da sua fé Vou pela estrada da vida sempre cantando, mas agora estou chorando com a tristeza do Zé Saudade agora da minha terra brotando, meus olhos lagrimejando, é a tristeza do Zé Partiu José Rico, parte, a voz mais adorada do Brasil Adeus José Rico, parte, a voz mais adorada do Brasil A voz do coração não se confunde, quando a melodia invade, em dueto e faz chorar O luxo da segunda do parceiro, pois é no cancioneiro, sempre em primeiro lugar A polca, o chamamé, falsa e bolero, por esse Brasil inteiro, cantou feito um sabiá Voz de veludo, garganta de ouro puro, como será o futuro sem o zoom da sua fé Vou pela estrada da vida sempre cantando, mas agora estou chorando com a tristeza do Zé Saudade agora da minha terra brotando, meus olhos lagrimejando, é a tristeza do Zé Partiu José Rico, parte, a voz mais adorada do Brasil Adeus José Rico, parte, a voz mais adorada do Brasil Música 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 Música